Uma noite de encontros importantes define bem o coquetel oferecido pela Companhia Brasileira de Balé. Convidados de peso puderam conhecer o trabalho da CBB e o projeto de instalar a matriz do grupo em Nova Lima. Para além dos benefícios socioculturais da proposta, o projeto pode trazer consigo a experiência de artistas de renome. Eu comecei pelo sapateado, porque um dia meu pai falou que ele adorava a Fred Asté. Aí eu falei assim, então vai ser por aí que eu vou começar a trabalhar com dança. Três meses que eu estava estudando sapateado, substituí meu professor numa academia. E nessa academia eu fiquei seis anos. Um ano depois que eu já estava, eu comecei a estudar balé clássico, jazz, moderno e dali eu não saí mais. Depois de cinco anos nessa escola, eu saí e montei meu primeiro projeto social. Acompanhado do coquetel, os convidados e a população de Nova Lima pôde conhecer o trabalho da companhia com a apresentação do espetáculo Noites de Valpurgis. Um show que fortaleceu a ideia de receber a companhia na cidade. A Companhia Brasileira de Balé me procurou algum tempo atrás, manifestando esse desejo enorme de se instalar na região metropolitana de Belo Horizonte, de preferência em Nova Lima, em razão do teatro ser um teatro grandioso, lindo, histórico. E a partir daí nós fizemos uma interlocução com o prefeito, que recebeu a companhia de braços abertos, cedeu o teatro hoje para a companhia se apresentar para Nova Lima. Uma companhia referência no Brasil inteiro e no exterior, com o balé clássico, e para a gente fica orgulhoso de ser escolhido como a cidade para ser sede dessa companhia. Nós fomos procurados pela doutora Ivana, promotora, pedindo um apoio para a chegada da Companhia Brasileira para Nova Lima. Eu particularmente falo de mim, que o meu apoio é levar à diretoria as empresas que eu conheço para poder verificar a possibilidade de participarem como patrocinadoras através da Lei Rouanet. E eu acho que com isso vamos ter aqui na cidade a Companhia Brasileira de Balé. A CBB existe em duas cidades no país, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nova Lima pode ser a terceira cidade a sediar a Companhia Brasileira de Balé. Com um diferencial, a ideia é trazer a matriz para cá. Na Companhia já passaram nomes importantes como Luisa Berto, que hoje dança em Munique, Reginaldo Oliveira, que está na Alemanha, e Thiago Soares, integrante da Royal Ballet of London. Nova Lima já é uma cidade que está preparada para... Ela já entende a necessidade de desenvolvimento cultural, Ela já vê isso muito naturalmente, muito mais do que outras cidades onde a gente já avaliou o deslocamento da companhia. E vir nos empresários locais e na promotoria um apoio muito grande, uma forma de vamos sim pensar juntos. Então a minha impressão é muito positiva. E eu acho que quando todo mundo conhecer o trabalho dos bailarinos, imagino que a gente vai fechar com chave de ouro. O sabor de quero mais deixado no olhar do público após assistir ao espetáculo, revelou a simpatia da cidade em relação à proposta de sediar a Companhia Brasileira de Balé. E no coração dos bailarinos, a vontade de que o sonho se realize. Oi Nova Lima! Boa noite! 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 Obrigada.